O governo confirmou ontem o Auxílio Brasil de R$ 400,00, mas o ministro Paulo Guedes avalia furar o teto de gastos para pagar o benefício. Segundo o ministro, o governo estuda duas ideias para arrecadar recursos para o programa. A primeira delas é uma revisão dos índices que são utilizados para limitar o teto de gastos e a segunda é um pedido de licença para fazer um gasto temporário acima do teto até o fim de 2022. Guedes disse ontem que o governo quer ser um reformista e popular e não um governo populista. Será que é isso mesmo? Bom, a Carla Araújo já está conosco aqui para falar sobre o Auxílio Brasil junto com o Josias. É isso, Carla, não vai ser um governo populista, é reformista e popular. Bom dia para você. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia a todos. Olha, Fabiola, essas palavras escolhidas não dá para tirar o que é, né? O governo está apresentando propostas para até dezembro de 2022, para quando acaba, se o presidente Jair Bolsonaro não for reeleito, quando acaba o governo dele. Então a gente arruma a solução para até, a gente tenta arrumar a solução, isso é importante colocar, porque ainda tem uma série de coisas para serem colocadas aí, tem uma PEC para ser aprovada, né? O governo, quando ele, eu queria voltar num ponto, Fabiola, que eu acho que, como a gente começou a semana em relação ao Auxílio Brasil, que eu acho que é importante falar, que uma das coisas que eu acho que, para nós jornalistas que acompanhamos e tentamos pegar todos os detalhes do programa, todas as negociações, foi muito difícil ter acesso à informação, porque os próprios técnicos do governo não sabiam ainda o que, não sabiam o que ia ser, como ia ser esses 400 reais, que na segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro, numa agenda em Minas Gerais, falou, decidimos que o Auxílio Brasil terá 400 reais, determinei isso à equipe e vou anunciar isso essa semana. Aí começou uma corrida dentro do Ministério da Economia e do Ministério da Cidadania para buscar essas soluções. Muitos técnicos foram surpreendidos na terça-feira, quando o Bolsonaro convidou ministros, dizendo que ia ter ali a cerimônia de lançamento às 17 horas no Palácio do Planalto. Não tinha programa pronto. A primeira questão, a primeira solução que eles viram ali era mexer na medida provisória do auxílio que está na Câmara, mas o relator, deputado Marcelo Ara, falou, não, não, aqui não vai dar para fazer isso, eu não vou fazer, cometer essas responsabilidades fiscais, não dá para fazer isso por medida provisória. Se vai furar o teto de gastos, que é uma questão que está na Constituição, tem que ser via PEC. Aí o governo encontrou ali uma outra solução, amarrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e vai colocar na PEC dos precatórios mudanças que vão permitir o pagamento de um benefício de 300 reais com uma parte dele de 100 reais para chegar em 400, que será ali fora do teto. Agora, o que eu acho que é importante a gente colocar é que nessa confusão toda, nesse improviso todo do governo, Fabiola, não somos nós, jornalistas, que estamos correndo atrás da informação que sofremos. É justamente a camada mais vulnerável da população que tem aí o auxílio emergencial chegando ao fim agora em outubro e começa novembro com promessas que ainda carecem de uma série de respostas práticas e econômicas para saber se o dinheiro vai chegar. E aí, uma coisa que eu acho importante destacar, no anúncio de ontem do ministro da Cidadania, João Rômen, que ele fala que está decidido que será 400 reais, terá um aumento de 20% no benefício hoje. Ele também não explica como, diz que não haverá crédito extraordinário, na sequência, Guedes fala em licença para gastar até 30 bi, que seria justamente o valor necessário para chegar a esses 400. 500, enfim, mas aí o que acontece? Tem um contingente de pessoas, Fabiola, Josias, que ganhou o auxílio emergencial, mas que não fazia parte do Bolsa Família. Pelos cálculos do Ministério da Cidadania, são cerca de 20 milhões de pessoas, não famílias, pessoas. Essas pessoas, o governo confirmou ontem, deixarão de receber o benefício, ou seja, o Ministério da Economia, e isso é uma vitória de Paulo Guedes, que passou a semana inteira tendo derrotas, essa é uma pequena vitória do Guedes nessas negociações. Eles argumentam que esse contingente de pessoas que recebiam o auxílio e não estava no Bolsa, são trabalhadores autônomos, que já voltaram a trabalhar, com a pandemia arrefecendo, com a vacinação aumentando. Então, o que a gente tem hoje de concreto, além de muitas respostas e muita negociação que ainda vai ter que rolar até novembro para aprovar a PEC com essas mudanças, é que pelo menos 20 milhões de pessoas, a partir de novembro, não receberão nenhuma ajuda do governo federal.